Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professora Angélica chegando mais uma vez aqui no canal do Vale Concursos. Você que se prepara aí para a Guarda Civil Municipal de Itabirito, professora Angélica está aqui hoje continuando, olha só, o nosso projeto redação, análise de redação aí que a professora Angélica já tratou com você no nosso encontro aqui. Nós tivemos aqui o encontro conversando sobre a introdução da redação e hoje a professora Angélica chega de novo dando continuidade. Isso aí, eu falei com você no nosso último encontro, no nosso encontro de redação aqui. O que eu disse? Que a gente avaliaria a redação e que voltaríamos para continuar a análise dela. Então, você que está aqui comigo hoje, né, nesse nosso encontro de redação com a gente na nossa aprovação na Guarda de Itabirito e não assistiu, olha só, não assistiu a nossa aula de intro da redação, corre lá, assista a nossa aula de intro, volta para cá depois novamente, porque você vai acompanhando comigo aqui agora. Você volta para cá novamente e assista novamente aí essa aula de desenvolvimento. Por quê? Porque ele está numa cronologia. A professora Angélica entrou conversando sobre a intro, agora a professora entra conversando sobre o desenvolvimento, analisando, tá, analisando uma mesma redação feita. Por isso que eu estou te falando, tá? Você que está chegando aí agora, ó, se perdeu a nossa aula de intro, assista lá depois e volta para cá novamente para poder assistir comigo aqui a continuidade da intro que a gente já desenvolveu. Aí nós já analisamos. E aí a professora Angélica te convida, porque se você perdeu aí é porque você não ficou ligado, né? Às vezes você não ativou aí o sininho da notificação. Então você que não está inscrito no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações, viu? Para você ficar ligado, ligado e tudo que rola aqui com destino à sua aprovação neste concurso público. Beleza? Então olha só. Continuando então, porque a gente avaliou, como eu disse agora, no encontro da intro ali, uma introdução feita. Vou até colocar a fotinha dela aqui para você, a foto dela aqui para você. Olha só. Foi essa intro que a gente avaliou, tá? Quando você, se você não assistiu aí, quando você assistir é diante dessa intro aí que você estará. Beleza? Pois é. E é baseada nela, né? Dando sequência aí que nós vamos conversar no nosso encontro de hoje. Então olha só. Nós fizemos o quê? Nós visualizamos a introdução, tá? E aí eu disse que lá no nosso encontro eu conversei que sobre ter a pessoa que escreveu a intro, né? Ela colocou aqui, ó, benefícios e malefícios, assim, a respeito dessa declaração que a pessoa fez. E é isso que eu disse para você lá no nosso encontro, né? Você que assistiu a nossa aula de intro aqui, de redação, né? O nosso encontro de intro, você que assistiu, eu falei, será que o examinador vai esperar o quê? Que a pessoa fale dos benefícios e dos malefícios, porque foi isso que ela citou aqui no final da introdução, tá vendo? Você não vai falar sobre esses pontos, você vai só citar dois pontos, dois aspectos, né? Que está contida na sua intro, assim, na sua declaração, que comprove ali a sua declaração. Por quê? Porque você vai abordar sobre esses aspectos nos parágrafos de desenvolvimento. Aí agora nós vamos visualizar se a pessoa que escreveu realmente falou dos benefícios primeiro e depois dos malefícios. Vamos ver o que que houve aí. A professora já está jogando para você os parágrafos de desenvolvimento da pessoa, que escreveu da redação aí da pessoa, né? E vamos ver se está ok com relação aos benefícios primeiro e depois dos malefícios, porque foi assim que a pessoa colocou, né? Então vamos lá. Em primeiro momento, a internet, isso é parágrafo de desenvolvimento, olha só. Nós analisamos a intro, agora nós estamos aqui no desenvolvimento. Em primeiro momento, a internet, de forma positiva, traz a facilidade na resolução de situações bancárias, rapidez nas comunicações, em curta distâncias, facilita acesso a conteúdos que antes eram imagináveis, olha só, inimagináveis ainda, hein? Possibilita o entretenimento a um clique, auxilia nas descobertas tecnológicas, entre diversas outras situações que facilitam o cotidiano. Então, lá na intro, a pessoa disse sobre pontos favoráveis, não é assim? Benefícios, quer dizer, benefícios e malefícios. Olha, ela falou de benefícios, trazendo consigo, olha na última linha aí, ó. Benefícios. Então, ela abordou os benefícios no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, ela abordou os benefícios, onde? No segundo parágrafo da redação dela. Que o segundo parágrafo da redação, nele, a gente já fala o quê? O primeiro argumento. A gente já descreve o quê? O primeiro argumento. Então, que é os pontos, né, o favorável, o benefício que ela colocou no final da intro dela. Então, olha só, ela falou da forma positiva, ou seja, dos benefícios. Olha a quantidade de benefícios que a internet, né, traz aí para o cotidiano das pessoas. Então, tá pautado? Tem uma cronologia com o que ela colocou lá na introdução dela, a questão dos benefícios? Sim, tem cronologia, olha aí. Aí, depois, ela veio no próximo parágrafo, olha só, ela veio no próximo parágrafo, que é o terceiro parágrafo da redação dela, né, que ainda é o desenvolvimento. Ela veio falando, ela deveria vir falando aí dos malefícios. Vamos ver se ela colocou os malefícios? Olha só. Já em segundo momento, podemos citar diversos pontos negativos. Diversos pontos negativos. Será que isso tem a ver com os malefícios que ela colocou aqui, ó, benefícios e malefícios? Olha só, se tem pontos negativos, tem malefícios. Olha só, tá vendo? Então, teve cronologia com a introdução dela. Tá vendo como é que é? Então, ela fez a intro, e no primeiro parágrafo veio com o segundo parágrafo e o terceiro, de desenvolvimento, cronologicamente, de acordo com o que ela colocou na introdução. Então, olha aí. Já em segundo momento, podemos citar diversos pontos negativos pelo seu uso. Olha só. Como a utilização da tecnologia para espalhar fake news, o distanciamento interpessoal, cometimento de crimes virtuais. Olha a quantidade de malefícios que a pessoa trouxe aqui nesse parágrafo. Assim como o excesso do uso da internet, causando problemas de saúde como depressão e dependência. Olha que legal. Em questão de estrutura, tá? Nós não estamos falando de erros, de observações, de erros ortográficos, de sintaxe, concordância. Não estamos falando. Estamos primeiro comentando sobre a estrutura. Porque foi isso que nós fizemos no nosso encontro, quando nós conversamos sobre a introdução. A primeira coisa na intro que nós avaliamos foi a estrutura dela. E nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, dentro dos parágrafos do desenvolvimento, continuando a redação aí, que nós começamos a abordar antes. Então, beleza. Na intro aqui, na intro não, no desenvolvimento aqui, com relação à estrutura, será que está tudo ok? Porque olha o que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é o quê? É a abordagem dos argumentos que a pessoa citou lá na introdução. E lá na introdução, a pessoa que escreveu essa redação, ela citou os malefícios, os benefícios primeiro, depois os malefícios. E ela veio aqui e comentou o primeiro aí em sequência. Olha só. No segundo parágrafo, ela comentou sobre os benefícios. E no terceiro parágrafo da redação dela, ela comentou sobre os malefícios. Pontos positivos e pontos negativos. Olha só. Ela fez bacaníssimo conforme manda o script. Seguindo uma cronologia, porque redação tem que ter cronologia. E como eu disse no nosso encontro lá, quando nós conversamos sobre a intro, todo parágrafo da redação, ele tem que ter início, meio e fim. Será que aqui nos parágrafos de desenvolvimento também aconteceu isso? Início, meio e fim? Como questão de estrutura também? Porque não é só descrever os argumentos, né? Em sequência ali, conforme foi abordado na introdução. É o parágrafo ter cronologia dentro dele também. Será que essa cronologia aconteceu? Aconteceu. Por quê? Porque ela citou ali, né? Nesse segundo parágrafo aí, ó. Ela citou a forma positiva, né? Que são os malefícios, os benefícios, quer dizer. Veio falando dos benefícios e colocou no final, olha. Auxilia nas descobertas tecnológicas, entre diversas outras situações, que facilitam o cotidiano. Ou seja, ela selou ali que todos esses benefícios faz o quê? Como final aí de parágrafo? Facilitam o cotidiano das pessoas. Olha só. Aí ela veio no terceiro parágrafo da redação dela, né? Que ainda compõe o desenvolvimento. Falando dos malefícios, explicitando esses malefícios, alguns deles. E no final lá, olha o que ela fez. causando problemas de saúde como depressão e dependência. Tá vendo como é que é? Ela selou o parágrafo. Parágrafo, os dois parágrafos de desenvolvimento que nós estamos abordando aqui hoje, veio o quê? Com início, meio e fim. Olha só. Então, houve uma cronologia entre a introdução e esses dois próximos parágrafos de desenvolvimento. Houve uma cronologia. E houve uma cronologia também dentro dos parágrafos. Tá vendo? Onde ela selou o que causa nas pessoas. Tá vendo? Nos benefícios, o que causa nas pessoas. Que é a facilidade aí, né? De situações aí dentro do cotidiano delas. E lá nos malefícios, os problemas de saúde. Olha só. Citou exemplos que comprovem ainda, né? Fechou ali com uma situação que exemplifica. Olha só que interessantíssimo esses parágrafos aqui, né? Esses parágrafos interessantíssimos aí de serem avaliados. Olha que delícia. Aí nós estamos dentro da estrutura. Assim, vimos estrutura. Vimos a estrutura ali dos parágrafos de desenvolvimento. Agora, vamos às observações, né? Porque a gente tem observações aí que a gente precisa conversar sobre elas. Aí, nessas observações, a gente visualiza, né? erros que acontecem aí dentro de outras avaliações. Por exemplo, da mesma forma, né? Que nós abordamos lá na intro, eu coloquei na intro, eu coloquei aqui o fato de escrever até o final da linha. Porque a pessoa que fez essa redação, com certeza, não escreveu até o final da linha. Olha só. Ali, após a palavra entretenimento, né? Olha ali, faltou ali escrever até o final da linha. Olha só. Após a palavra positiva, também ficou um espacinho sobrando. Tá vendo? Lá depois da palavra para, lá mais pra baixo, já dentro do segundo argumento ali, né? Na quarta linha de baixo pra cima. Olha só. Depois da palavra para, ficou espaço sobrando. Depois da palavra internet, também ficou um espacinho sobrando. É claro, pessoal, é claro. Você que está aí, né? Tentando aprender a fazer uma redação, ou você já sabe, estar aqui junto comigo, é lógico que em algumas situações, né? Vamos dizer assim, em alguns momentos da nossa redação, não vai ter como. Vai ficar um espacinho sobrando. O que não pode acontecer que a professora Angélica venha aqui alertar a sua pessoa e do outro lado, é o quê? É ficar espaço sobrando. Como? Na redação toda, né? Todas as linhas da redação, ali tem espaço sobrando no final dela. não pode. Tentar escrever o mais próximo da margem possível, ok? Beleza. Passar da margem não pode, ficar em cima da margem também não pode, tá? Outra coisa aí que eu abordei novamente aqui, assim como eu abordei na intro, foi a letra legível. Aham. Tem que ter letra legível, tá? Tem que ter letra legível. Vamos voltar aqui nos dois parágrafos de desenvolvimento para a gente ver. A letra legível, como eu já disse, tá? Você que não assistiu aí a aula da intro, que é o primeiro parágrafo dessa redação aqui, precisa assistir aí. Por quê? Eu comentei sobre o que é letra legível. Não significa que ela é só uma letra de fumo ou que ela é só letra cursiva, não. A letra legível é letra que o examinador consegue ler, tá? Pois é, que não dá duplicidade. E várias letras aqui, ao longo desses dois parágrafos, de desenvolvimento, deram duplicidade. Às vezes, pela condição como, né, a pessoa que escreveu aí fez aí. Olha só, lá na última linha, por exemplo, vamos lá na última linha, a palavra problemas, olha, causando, na última linha, cara, fica aozinho da imagem, causando problemas, olha só. Olha como está escrito problemas, tá vendo? Olha aí o BLE, olha como o L do problemas, ficou quase do tamanho do E, aí ficou parecendo problemas, olha só. É lógico que a gente sabe que é problemas pela análise que nós estamos fazendo aqui, mas o examinador, ele pode querer, né, não estar no bom dia dele, vamos dizer assim, querendo nos prejudicar. Então, ele vai nessas situações aí, onde perde esse ponto corrido, então ele vai nessas situações aí mesmo, tá vendo? Essas letras aí que não estão tão legíveis e acarreta problema de ortografia, né, acarreta aí perda de ponto ortográfico. Essa aí foi uma das palavras, né? Olha aí depressão, onde o O aí ficou garrado no tio e virou uma confusão toda, tá vendo? É outra palavra, Então, a gente tem que tomar cuidado, viu? Com essa letra legível aí. Outra coisa que eu abordei aqui é a separação silábica. Cuidado com a separação de sílabas, né, dentro aí dos parágrafos, tá? Tem que prestar atenção, porque às vezes dá pra continuar escrevendo a palavra, aí você coloca uma separação silábica ali pra prejudicar, né? Vai ganhar espaço com o hífen ali, não precisa. Cuidado, tá? Porque aí houve um problema entre o segundo e o terceiro parágrafo aí, esses dois parágrafos de desenvolvimento aí, houve um probleminha, que no segundo parágrafo, a pessoa que escreveu colocou um tracinho na frente, lá na palavra conteúdos, né, na hora de separar, e colocou na palavra diversas, né, no finalzinho aí do primeiro parágrafo aí, entre diversas outras situações, no diversas ela colocou o tracinho embaixo. Ou você coloca o tracinho no meio, ou você coloca o tracinho embaixo. Não existe uma regra. Uma regra assim, ah, eu tenho que fazer tracinho no meio, eu tenho que fazer tracinho embaixo. Nunca vi edital, né, falar de regra de separação dessa forma. O que eu sempre expo e gosto de colocar dentro do preparatório é o quê? É que melhor é, porque você está dividindo o sílaba da palavra ali, né, colocar no meio, tá? Igual foi ali na palavra conteúdo, viu? A melhor forma é essa. Mas eu nunca vi, né, na maioria dos concursos públicos aí, eu não vejo candidato sendo punido, porque colocou embaixo, né, igual na palavra diversas aí, na palavra cometimento, tá vendo? Mas, tá, vamos tentar colocar o tracinho aí na frente, pra ficar melhor e tudo mais, né, dentro do script correto aí. Beleza? Ótimo. Mais uma coisa que eu quero abordar é a mesma coisa que eu falei na intro. prefira períodos curtos. Com certeza aí, né, haverá prejuízo principalmente no uso das vírgulas, tá? Se você não preferir períodos curtos, e até por questão de palavras repetidas também. Vamos olhar esse segundo parágrafo aí, desse segundo, não, esse primeiro aí do desenvolvimento. Olha só. Quantos pontos finais ele tem? Vamos avaliar? Porque se você prefere períodos curtos, a tendência é você colocar mais pontos finais dentro do parágrafo, né, evitar o excesso de vírgulas, de gerúndios, né, igual aconteceu na introdução dessa redação aqui, que nós já avaliamos. Então, vamos ver quantos pontos finais aconteceram aí, dentro desse primeiro parágrafo de desenvolvimento aí. Vamos lá. Ó, nós estamos, ó, em primeiro momento, a internet, forma positiva, traz a facilidade na resolução das situações bancárias, a experiência na comunicação, em curta distância, se facilita o acesso a conteúdo, lê, 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 nosso Deus, só tivemos um ponto final lá no final do parágrafo. Olha como esse período ficou grande. Olha como o uso das vírgulas aí aconteceu assim. Ô, gente, eu falo sobre períodos curtos, para nós priorizarmos períodos curtos por causa disso. Porque quanto mais você prolonga com vírgula, vírgula, vírgula um período, segundo maior a possibilidade de erros. Nós temos que fugir dos erros. Então, nós temos que ter pelo menos dois pontos finais em cada parágrafo da nossa redação. Introdução, nos dois do desenvolvimento ali, cada um do desenvolvimento tem que ter dois pontos finais dentro dele. Por quê? Para a gente evitar esse prolongamento de período, evitar erros ortográficos, evitar erros de vírgulas, evitar gerúndios. Está vendo a quantidade de coisas que a gente evita? Olha só. Aqui poderia sim, estar assim, ainda nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento. Olha, em um primeiro momento, a internet, de forma positiva, traz a facilidade da resolução de situações bancárias, rapidez na comunicação, nas comunicações e o encurtamento de distâncias. Ponto. Além de facilitar o acesso a conteúdos que antes eram inimagináveis, possibilitaram o entretenimento. Olha como se eu mudasse aí um pouquinho essa estrutura, colocando um ponto final no meio, não acarretaria perda de sentido. Olha só. Está vendo? Então, acho que, às vezes, a gente precisa saber elaborar melhor os parágrafos para evitar repetições de palavras, para evitar gerúndios, para evitar excesso de vírgulas. Está vendo? Fica mais bacana ali, entendeu? Você der nota para o examinador que você sabe do assunto e você sabe bem de estrutura de redação, entendeu? E, da mesma forma, no próximo parágrafo de desenvolvimento. Olha só. Conta aí quantos pontos finais aconteceram. Vou te dar o tempo para contar aí, ó. Olha quantos pontos finais aconteceram aí. Olha aí. Onde? Quantos pontos finais aconteceram? De novo, ó. Somente no final do parágrafo. Só aconteceu o ponto final aí no final do último parágrafo aí de desenvolvimento. Olha só. Já em segundo momento, vírgula aí, vírgula de novo na segunda linha, vírgula de novo na terceira linha, duas. Na quarta linha, mais uma. Na quinta linha, ponto final. Olha só, pessoal. Não pode. A gente tem que preferir períodos curtos, tá? Para evitar erros. E nós tivemos erros aí. E é sobre eles até que nós vamos falar aqui agora. Nós tivemos erros ortográficos, tá? Principalmente o do uso do hífen. Olha só. Olha aí. Lá no terceiro parágrafo, no segundo aí, né? O último parágrafo aí de desenvolvimento. Perdoe-me. Olha só. No último parágrafo aí de desenvolvimento, olha só o que aconteceu. Interpessoal. Cuidado com a ortografia. Cuidado com a escrita das palavras corretas. Nós precisamos ter domínio de ortografia nas nossas redações, assim como também de pontuação. Porque palavras erradas aí trazem perda de ponto, né? Vários pontos aí que a gente perde. Quanto mais erros a gente tiver, maior perda de ponto a gente tem. É assim? Pois é. Então, olha aí a palavra interpessoal. Presta atenção aí. Era pra estar tudo junto, né? E não ter hífen. E a pessoa que escreveu aí esses parágrafos, essa redação, né? Que nós já começamos a avaliar aí anteriormente. Ela trouxe, cometeu esse erro aí. Olha só. Então, cuidado com esses erros. Cuidado com a ortografia. Olha o Ziz aí na palavra utilização, sem pingar. Olha aí onde tá cortado o T na palavra utilização. Ainda dentro desse último parágrafo de desenvolvimento, né? Olha só. Eles têm várias palavras aí, nesses dois parágrafos de desenvolvimento, em que nós temos erros ortográficos. Olha só. E o gritante aí foi o interpessoal. Por que que eu gostei de falar sobre esse interpessoal que eu disse que ele gritou aí? Por quê? Porque lá no quesito ortografia, quando você estuda com o Vale Concursos, lá na minha aula, na ortografia, dentro desse quesito ortografia, eu converso com você sobre as regras do hífen. Olha só. Eu te explico sobre as regras do hífen justamente pra você não errar na hora de redigir uma redação. Tá vendo como é que é? Então, por isso que é importante. Quanto mais dominar assuntos da língua portuguesa, melhor é para a sua escrita da redação. Principalmente ortografia e pontuação. Tá vendo? Porque não tem jeito, né? Fica gritando aí como a gente viu. Interpessoal aí com o hífen. E quando você estudar a regra do hífen, você sabe que não existe hífen aí mais. Na palavra interpessoal. Tá? Então, olha só que delícia. E aí, nós finalizamos o quê? O desenvolvimento da redação. Olha só. Nós abordamos aí o desenvolvimento, que é onde a gente descreve os argumentos, né? Visualizando ali o que pode e o que não pode ser feito, igual a gente fez. Tudo bonitinho aí. Agora, a gente sela com a conclusão. Olha só. Olha aí. A gente sela com a conclusão da redação. Esse foi o modelo aí que a pessoa que escreveu essa redação fez, né? Ela fez uma redação no modelo de quatro parágrafos. Com quatro parágrafos, né? Pois é. Que é muito válido aí em prova também. Não tem problema nenhum. Tá? Aí, ela fez. Olha aí o que que acontece. Olha como ela fez a conclusão dela. Olha só. Por fim, vale ressaltar, olha só, que nem tudo são flores. E assim como na física, todo lado positivo tem seu negativo. Olha só. E com o uso da internet não seria diferente. O homem precisa apenas encontrar um meio termo para não adoecer ainda mais. Ela, a pessoa que redigiu essa conclusão aí, né? Que fez essa redação. Aí, na conclusão, ela fez uma retomada do que ela abordou lá na intro. Vamos ver? Porque o que que é a conclusão? A conclusão é o quê? É uma retomada da introdução, da ideia da intro, com uma suposta solução para o problema. Olha aí o que que eu coloquei. Será que ela fez isso aqui? Ó, vale ressaltar que nem tudo são flores. E assim como na física, todo lado positivo tem seu negativo. E com o uso da internet não seria diferente. Lá em cima, lá na intro, a pessoa citou os malefícios e os benefícios. Citou o positivo e o negativo. Olha só. Então, aqui, ela voltou na ideia, né? Na ideia que ela teve lá na intro e jogou uma suposta solução para o problema. Sim, olha só. O homem precisa apenas encontrar um meio termo para não adoecer ainda mais. Esse parágrafo da conclusão aqui, dessa redação, poderia ser mais bem elaborado, tá? Mas a ideia da conclusão não deixou de ser vista aqui. Porque ela retomou o que ela colocou como ideia na intro, que é o ponto positivo e os negativos, os benefícios e os malefícios. E trouxe uma suposta solução para o problema, que é o fato do homem não, ele procurar ao meio tempo, ele não adoecer mais. Tá vendo? Então, de certa forma, a estrutura da conclusão houve aqui. O examinador poderia colocar uma observação que a pessoa que escreveu poderia ter elaborado melhor, né? A conclusão aí. Mas a ideia dela aconteceu sim aqui no parágrafo. Só que nós temos outras coisas que a gente avalia, né? Por exemplo, nas observações ali, olha só. O que eu coloquei? Expressões rotuladas. Gente, nós precisamos fugir. Você que está aí do outro lado, juntamente comigo, você precisa fugir dessas expressões coloquiais. Eu coloquei rotulada ali, mas é porque é coloquial. Nós precisamos fugir, fazer essas expressões coloquiais desaparecerem da nossa redação. Porque a nossa redação é uma redação dissertativa. Isso é um documento formal, olha só. É um documento sério, né? A redação não é um documento sério. É a sua aprovação que está em jogo, uai. Aí você vai e joga ali o quê? Porque nem tudo são flores. Essa expressão aí, que nem tudo são flores, né? É uma expressão o quê? Totalmente coloquial. E essas expressões coloquiais, elas não são bem aceitas em redação. Então, a pessoa com certeza, né? Na hora que o examinador foi ver isso aí, ele trouxe uma perda de ponto pra ela e ela perdeu ponto com isso. Porque nem tudo são flores, olha só. Tá vendo? Então, expressões coloquiais de jeito nenhum. A pessoa com certeza perdeu ponto aqui. Ou de estrutura, ou de, né? De alguma coisa ali, houve perda de ponto. Tá vendo? Pois é. Outra coisa que eu trouxe ainda dentro desse parágrafo da conclusão, é o quê? Repetição de palavras. Com certeza a pessoa repetiu palavras. Olha só. Vale ressaltar que nem tudo são flores. E assim como na física, todo lado positivo tem seu negativo. E com o uso da internet não seria diferente. A repetição da palavra E, tá? Da conjunção E. E assim como na física, e com o uso da internet, tá vendo? É, cuidado, tá? Cuidado. E assim também, às vezes pode até ter tido outra palavra repetida aí e eu não vi, viu? Tá passando batido aqui. Mas a repetição de palavras E, 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 aconteceu ali, né? Da conjunção E até, né? Da palavra E, conjunção E, do conectivo E. Então, muito cuidado. Ah, professora, o parágrafo da conclusão tem que ser, ele tem que ser colocado um articulador no início dele. Esse articulador tá certo aí? Está. Por fim, vírgula. Todo parágrafo de conclusão tem que iniciar com um articulador conclusivo. Geralmente, a gente usa a conjunção logo ou a conjunção portanto. Mas esse por fim aí também é um articulador conclusivo. Lembrando que depois de todo o articulador conclusivo usado no início da conclusão, deve-se aparecer o quê? A vírgula. Ok? Deve-se aparecer a vírgula, tá? E aí foi certinho o que aconteceu. Tivemos mais erros? Escrever até o final da linha. Olha só, a pessoa com certeza lá. Depois da palavra flores, a palavra apenas, sobrou um espaçozinho ali. A gente tem que ter um cuidado com isso. Não pode ficar sobrando espaços, né? Nós temos que tentar preencher até o mais próximo possível da margem. É claro que eu já disse, tem horas que não vai ter como mesmo não, mas a gente tentar preencher até o final da linha. Tem gente pessoal que não consegue escrever até o final da linha. Tem gente que não consegue escrever. E aí é que tá o problema. Tá vendo? Temos que escrever até o final da linha. Tentar chegar o mais perto da margem possível. Olha, já falei isso. É a terceira vez que eu vou falar. Não pode ficar em cima da margem nem passar dela. Cuidado, tá? Mais um erro aí que houve? Letra legível, né? Não é erro, é o alerta da professora pra você. A letra tem que estar legível. Ah, professora, deixa eu te perguntar um negócio. E esse tracinho dado aí em cima aí desse pedacinho aí? O ser humano. E aí, professora? O que acontece com esse pedacinho aí? Olha, a pessoa fez certinho ele. Ela errou, quando você erra, o que você tem que fazer? Isso é em qualquer lugar da sua redação. Quando você erra, o que você tem que fazer? Dá um tracinho. É um traço. Não é dançar com a caneta não, tá? Cuidado. Não é dançar com a caneta não, viu? Você vai dar um traço. Um traço em cima da palavra que você errou, tá? Igual a pessoa que escreveu aí fez. Um traço. Em cima do que não quer, do que está errado aí. E escrever corretamente na frente. Essa é a melhor forma de se corrigir uma palavra que foi escrita errada, tá? E você denotou para o examinador o quê? Que você está ciente do seu erro. Tá vendo? Pois é. E aí, pessoal, a gente encerra, né? O nosso, a nossa análise de uma redação aqui que eu tenho certeza, certeza absoluta que te ajudou demais, né? Principalmente você que tem dificuldade com redação. A professora Angélica já disse para você, né? No nosso outro encontro aí, onde nós conversamos sobre a intro. Que a professora Angélica, se você quiser, a professora Angélica pode te ajudar, né? Corrigindo suas redações para você, te acompanhando no processo de evolução de redações. É só chamar a professora Angélica no Insta dela, arroba profangelicaoficial, tá? Lá a professora Angélica te explica como é que funciona, né? Os pacotes de correção de redação que eu tenho para você. E eu tenho certeza que você vai, né? É uma evolução, gente. É bombástico quando você tem a oportunidade de ter alguém que faça, que te ajude nesse processo de desenvolvimento de redação, né? Que você escreve a redação, a pessoa analisa, vê o que você errou, né? E aí você faz uma nova redação ali, modificando ali, evoluindo ali na sua escrita. É muito importante. E graças a Deus eu tenho feito isso já, né? Com vários alunos aí dentro do nosso Brasilzão. E é muito gratificante para mim acompanhar a sua evolução. Então, se você quer saber como é que funciona, né? Esses pacotes de correção de redação do professor Angélica, só chamar a prof no Insta oficial dela. Arroba profangelicooficial. Ó, nós temos pacotes de simulados. Nós temos a nossa postilha impressa que vale muito a pena você adquirir também, tá? Você que ainda não adquiriu o nosso preparatório, dá tempo, claro, de você correr e adquirir aí. Estudar com qualidade, beleza? Espero por você, ó. Beijo, fica com Deus aí. Boa preparação de redação, viu? Bom desenvolvimento de redação para você. E olha, lembre-se, é escrevendo. A gente tem que começar a escrever para a gente acabar com esse medo aí, viu? A gente tem que começar a praticar. Se a gente não começar, a gente nunca vai saber como é que vai ficar o final da redação. Então, você tem que começar a escrever, beleza? Ó, até mais, viu? Se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!